Oi, tudo bem? Bom, então como vocês viram ali em cima, hoje eu vou falar do Areia nos Dentes, do Antônio Gertineschi. O Antônio Gertineschi é um escritor de Porto Alegre e ele fundou a não-editora, um dos fundadores da não-editora. Esse livro, tanto que ele foi originalmente publicado pela não, né? Essa edição que eu tenho já é da Roco, mas a primeira edição dele foi da não. O Antônio Gertineschi, fora esse aqui que é o primeiro romance dele, tem também o livro de contos A Página Assombrada por Fantasmas. Acho essa capa aqui incrível. Eu comentei um pouquinho sobre ele no vídeo que eu fiz sobre a granta, porque o Antônio Gertineschi é um dos autores que apareceu na granta do Brasil. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá. Bom, o Areia nos Dentes, como fica evidente na capa, é um faroeste e tem zumbis envolvidos. Eu não vou falar exatamente aonde que os zumbis aparecem, mas existem zumbis no livro. Eu gostei bastante de ler, ele é um livro bem, bem curtinho. Tem 137 páginas. A única coisa que eu acho de ruim dele é que ele podia ser mais desenvolvido. Então, os personagens alguns são mais superficiais e o autor tinha bastante espaço para desenvolver a história. Tanto os personagens quanto o enredo. E eu tinha vontade de saber mais, assim, não era um curto necessário. Ele podia ter aproveitado mais, sim. Mas vamos lá. O livro se passa na aldeia de Maverick. E existe uma rixa entre duas famílias e um já matou alguém da outra, enfim. E chega um momento meio crítico dessa guerra, digamos assim, em que eles chamam um delegado para dar um jeito na cidade. E no fim o delegado nem dá jeito nenhum na cidade, mas enfim. O legal dele também é que ele busca usar diversos formatos para narrar a história. Então, por exemplo, você tem uma parte que é uma narração mais normal. O cara foi, o cara fez, não sei o quê. Aí você tem uma parte só de roteiro. Então, fala, 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 fala. Você tem... Essa parte é ótima. Deixa eu procurar. Tem uma perseguição entre dois dos personagens. Então, você tem aqui os dois e o pensamento que cada um vai tendo, né? Então, em paralelo, o que eles estão pensando. Acho essa saída muito legal. E uma coisa que o livro brinca também é a questão da metalinguagem, né? Então, na realidade, existe a história do Faroeste, mas existe aqui dentro a história do autor que está escrevendo a história do Faroeste. E rapidinho a história do autor que escreve sobre o autor que está escrevendo o Faroeste, sabe? Então, às vezes é legal, às vezes sou um pouco exagerado na escrita, mas também é engraçado. Eu acho que também ser melhor desenvolvido, assim, com mais espaço, talvez ficasse ainda mais interessante. O que eu acho legal do livro também é que ele assume várias dessas referências da cultura pop, né? A questão do Faroeste, os zumbis. E ele consegue misturar tudo e deixar a história divertida, né? Ela não é um livro a ser levado muito a sério, assim. Não é um livro bom, mas é um livro bom. Mas no sentido de... É pra rir com ele, né? É um livro mais divertido, um livro mais de entretenimento. Bom, então é isso, gente. Até logo.